bom dia galera beleza então é galera já estamos aí saindo aí daqui do da base né do carregamento e vamos agora é completar a casa lá em corte de pedra estamos saindo aqui do meio da fazenda essa fazenda bonita e maravilhosa cheia de banana aí ó então ele carregando o carro beleza beleza galera que tá bem mesmo da saída né saindo aqui da base da plataforma vamos agora destino corte de pedra fazer o resto do carregamento lá com fé em deus e sai cedo pegar o almoço já né que já são 11 horas e 6 minutos graças a deus já deu tudo certo vamos aqui fazendo mais um episódio para vocês aí galera essa fazenda aqui mostrando aqui a as plantações né o sol chega tá tremendo galera aí aqui tá fazendo calor e vamos devagarzinho aqui arrochando nós vamos lá E a 2h de lábora, não sei lábora, 2h de lábora e a 2h de lábora. agora ficou qualificado esse posto, né galera se tremer é a mão do motor porque fica em cima do motor ai que mundo ai do banana comprida daquele dia estamos tirando pois é meus queridos e amados irmão, lendo a bíblia ali em Lucas, no livro de Lucas tem muita coisa que Jesus fazia e faz, né ele fazia quando andava no mundo mas já foi ressuscitado, né e agora está ao lado do nosso Deus, Espírito Santo aqui para nos ajudar, né, ele fazia e faz ele fez no passado, faz no presente vai fazer no futuro porque quando ele andava neste mundo operava milagres e maravilhas curava os cegos, roxos expulsava demônios, né junto com os discípulos dele o povo ficava maravilhado, né aí quando ele chegava a multidão chegava junto porque sabia que ele curava os cegos os enfermos, as doenças, né os conjos, os aleijados a turma é a multidão sabia e corria plantar ele para ser curado e não é diferente de hoje, não porque ele está no mesmo no mesmo poder ele não mudou e nunca mudará é você se via ele em Espírito e em verdade ou era ele drobar o joelho perante ele pedir a ele que ele dá na certeza dele dá mesmo não duvidar nada porque ele é Deus ele é o senhor dos exércitos ele pode todas as coisas ele é o rei da glória então, meus queridos o que ele fazia naquele tempo né quando ele andava com seus discípulos a turma até interrogava ele os fariseus interrogava ele e os esquiva era doido que ele fizesse uma coisa errada para acusar ele mas ele sabia o pensamento e o coração de todos olha ô glória aí para tudo ele tinha resposta olha que maravilha vai lá meus queridos e amados irmãos lê lá no livro de Lucas né começando por Mateus Marco Lucas né João que fala muito aí da vida do do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um livro muito bom né no Novo Testamento então nós temos que meditar na palavra dia e noite nas Escrituras Sagradas porque a palavra do Senhor diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então meus queridos e amados irmãos vamos viver nessa liberdade nessa libertação junto com o Senhor Jesus e o Senhor da Glória o Senhor dos Exércitos que é o meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei eu e você que vai assistir esse vídeo junto com seus familiares aí seu pai sua mãe seu avô seus filhos seus netos tudo vamos meditar na palavra do Senhor Ele é o Rei da Glória quem é esse Rei da Glória? o Senhor dos Exércitos Ele está no comando de todas as coisas na palavra do Senhor o que crê serão salvos o que não crê serão condenados o que crê serão batizados e salvos o que não crê serão condenados não há dúvida é o morrozinho aqui galera vamos deixar a reduzida aí a reduzida aí na terceira e salve tranquilo pois é meus queridos e amados irmãos estamos aqui na terra planagem fazendo essa esse vídeo aí falando do nosso Salvador Jesus Cristo que Ele é digno de toda honra toda glória e toda adoração e não vai pensar que você é o bom não é confiar em Deus entregar a palavra do Senhor diz entrega teu caminho é o Senhor confia nele e tudo Ele fará amém não vai se gostar que é o bonzinho não porque o bom é Deus Deus é grande e poderoso nós temos que fazer o que Ele manda andar na presença do Senhor é meus queridos são completamente 11 horas e 14 minutos vamos parar lá em Itabaína pegar o almoço e descer pra lá e agradecer a vocês aí que vão assistir esse vídeo mandar um forte abraço aí para o irmão Gustavo está no estado de Alagoa Heriberto Rogério irmão David lá no estado de Pernambuco toda a galera inscrita no canal forte abraço Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e vamos aí deixar seu comentário aí e dar seu like e seu joinha para a gente mostrar tudo isso e muito mais para vocês aí galera olha que borrão aí galera correu o pé de jaca aí da Ilse dá uma foto mandar para a Ilse tá ligado sem gostar mais ali e aí e aí e aí É um fim na retarde que vira mesmo É um fim na retarde que vira mesmo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, meus irmãos, vamos sair aí na estrada, na principal, né? Já tem um retorno bem limpo para sair para pegar a pista. Esperar passar os carros todos. Só banana por aí, né? Pé de caju, pé de jaca, pé de manga, pé de mamão. Aquilo ali está madurinho. Também quer comprar um mamão no final de semana. Tem uma casa aí para o primeiro andar aqui na roça. Muito boa, né? Casa boa aqui no City. Só o ouro. Cada cá tem a sua, né? Verde da agricultura. Aí é show, galera. Galera do City, mano. A cidade pertinho ali. Quando quiserem comprar alguma coisa, né? Aqui já vem entregar, entrega online aí. Pertinho da cidade. Já recebe as coisas online aí. Hoje em dia que está o nosso mundo, o nosso planeta, né? Vamos dar uma olhada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem galera que é. Sufoca aqui. Mas não vem carro aí. Tranquilo o fim, né? Tem o que fazer tranquilo aqui no meu carro. Mas quando vem carro, você tem que esperar. O carro Vex só aí 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 O carro Vex só aí